Bom, estou aqui com o Samuel, jogador sub-14 da equipe do CT Revelano, que hoje conseguiu uma bela vitória 6x1 contra o Projeto Garcia, aqui pela Supercopa MV Esporte de Futsal. Fala um pouquinho para a gente sobre essa partida e a importância dessa vitória. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estar aqui. O jogo foi bem, jogou bem aqui. Nós estamos em casa aqui, nós já estamos acostumados a jogar aqui, então essa vitória foi merecida nossa. O que você acha que foi fundamental para conseguir essa vitória? O que o time conseguiu desempenhar tão bem? Movimentação e passe. E para quem você vai querer dedicar essa vitória aí? Para a minha mãe, para a minha mãe que está ali. Está dedicado então. Boa sorte para você e para a sua equipe nas próximas partidas. Valeu, valeu, valeu.